Mas afinal, você pode retificar, pode corrigir a sua declaração de imposto de renda? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você pode sim retificar, pode corrigir a sua declaração de imposto de renda. Fique atento com os erros. Se perceber algum erro, pode sim retificar a declaração de imposto de renda. A única situação que proibiria você a retificar, a corrigir a declaração, é se você estivesse no procedimento de fiscalização da Receita Federal, onde você não tem a possibilidade mais de corrigir o erro. Foi notificado pela Receita Federal, não tem mais a possibilidade de corrigir o erro. Fique atento também, pois se esta retificação, esta correção, ocorrer depois do prazo final para entrega da declaração de imposto de renda, você também não pode alterar a forma de cálculo do imposto. Fez a declaração com base no rendimento, no desconto simplificado, não poderá modificar para o desconto com base nos gastos legais. Fique atento para não errar no seu imposto de renda, para não ter problema com a Receita Federal e não cair na malha do imposto de renda. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te ajudar no imposto de renda.